Música Seja bem-vindo mais uma vez ao quadro Africa Play do canal Africa Novos Olhares. Eu sou o Matheus e estou aqui hoje para apresentar um novo jogo para vocês. Hoje nós criaremos um jogo com praticamente todos os aspectos do continente africano. Cultura, fauna, flora, religiosidade, geografia, história e muito mais. Vamos montar hoje o Africa Quest. Então, Africa Quest não é nenhum jogo que exista de fato no continente africano. É um jogo que a gente vai criar. É um jogo de perguntas e respostas sobre os mais diversos aspectos do continente africano, como a gente já disse. Então, a gente vai abordar aí a geografia do continente africano, a história e toda uma cultura muito rica, né? Étnica e socialmente. Então, vamos dar uma conferidinha como que a gente vai elaborar e jogar o Africa Quest. Para esse jogo, você vai precisar de papelão, EVA de ao menos duas cores diferentes, folha sulfite, uma cola, de preferência cola quente, tesoura e uma caneta ou um lápis. E aí O tabuleiro tem que ficar mais ou menos assim. Onde aqui será o início, aqui as casas para os jogadores se percorrerem e aqui o fim. Então, agora que a gente demarcou o EVA para sobrepor o tabuleiro, a gente vai cortar ele. Vale ressaltar que a cor é indiferente. Você quem vai decidir a cor, hein? Então, agora a gente cortou os pedaços de EVA e sobrepôs sobre o tabuleiro e em papelão. Agora a gente vai usar cola quente para colar cada um deles. Então, vamos embora. Com o EVA sobreposto sobre o tabuleiro e de papelão, então está aqui tudo sobreposto, tudo certinho, a gente vai montar as casinhas do caminho que os dois jogadores vão percorrer. Como a gente fez aqui, a gente vai fazer aqui. Então, a gente só enfeitar o tabuleiro e já vai estar pronto para a gente jogar ele. Valeu? Então, cá está o nosso tabuleiro do África Quest. Montadinho, enfeitado, como vocês bem podem ver. Então, como funciona? Como que a gente joga ele? Vão existir dois jogadores, um aqui e outro ali. E aqui estarão as perguntas. Então, um terceiro jogador vai puxar uma das perguntas e vai ler para o jogador. Qual é o nome do maior rio do continente africano? Alternativa A, Rio Nilo. Alternativa B, Rio Congo. Ou alternativa C, Rio Níger. O jogador vai chutar uma das alternativas aí e se ele acertar, vamos supor que ele de fato fale o Rio Nilo, ele avança uma casinha. aí ele pega outra cartinha lá. Qual desses é um festival nativo africano? Carnaval? Clém-Carol? Ou Halloween? Vamos supor que ele é. Ele, então, falta uma casinha. Então, a gente pega uma outra cartinha. Ele joga o dertar um passo de vencer. Se ele acertar, quem coluniza o África do Sul? Holandeses, portugueses ou italianos? Ele fala holandeses, ele vence, ele avança uma casinha e chega ali ao África e vence o jogo. Vence aquele que primeiro chegar do Quest a África. Quem chegar em África primeiro é o vencedor. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vamos ficando por aqui. Ah, e não se esqueça de conferir o site Memórias da África e do Oriente. Valeu, pessoal, e até a próxima.